A reunião do governador Ronaldo Caiado com secretários, presidentes de agências, enfim, com o primeiro escalão do Estado, ocorre um dia depois do anúncio de mudanças na equipe. Já foram 11 alterações no primeiro escalão em nove meses. A reunião também marcou a posse da ex-senadora Lúcia Vânia, que assume a Secretaria de Desenvolvimento Social, no lugar de Marcos Cabral, que vai presidir a Companhia de Desenvolvimento do Estado, a CODEGO. Lúcia Vânia fez questão de ressaltar que o trabalho vai estar sob a coordenação da primeira-dama Gracinha Caiado, do Gabinete de Políticas Sociais. De cinco prioridades, a ex-senadora destacou. Nós lançamos um grande desafio, que eu acredito que seja o desafio que vai colocar o governo de Ronaldo Caiado no destaque e na vanguarda da área social, que é olhar com atenção as crianças e adolescentes em conflito com a lei. Esse é um grande desafio, é um trabalho complexo. Ele não é feito por um governo. Ele terá que ser feito pela sociedade, representada pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelas igrejas, pelos clubes de serviço, pelos movimentos sociais. Nós vamos mobilizar a sociedade goiana para mostrar que com criatividade, com dedicação, com disciplina, seremos capazes de integrar esses jovens à sociedade. Refleti bastante, procurei a senadora Lúcia Vânia, conversei com ela. Ela refletiu durante muitos dias, tá certo? Eu disse a ela, olha, Lúcia, você sabe das nossas posições convergentes, das nossas posições divergentes, mas sempre de uma maneira respeitosa, sempre dentro do campo do conhecimento, da defesa com conteúdo em cada uma das matérias, com o objetivo que ela colocou, que sempre foi o ponto de concórdia, que é brigar por Goiás. Ela é muito mais briguenta do que eu. Também foram impostados Marcos Cabral, que na Codego vai substituir Pedro Salles, que será presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. Já Enio Caiado deixa a Goinfra e assume a Goiás Parcerias.